Bom, senhoras e senhores, estamos mostrando aqui para vocês os coelhinhos que nasceram exatamente ontem. Dia 5, aliás, dia 8, dia 8 de março de 2021, Dia Internacional da Mulher. Esses coelhinhos aqui são filhos da coelhinha novata que nós já compramos grávida, né? Prênia. Colocamos ela aqui na caixa, nessa casinha aqui, ela fez esse ninho. Ela trouxe essas quadras aqui de feno para cá, né? E está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 coelhinhos, certo? 5 coelhinhos da coelhinha branquinha, né? Branquinha, a novatinha, porque eles têm outras coelhas brancas aqui, ela é a novatinha. São filhos da novatinha, ok? Um dia de nascida, observe aqui, coelhos com apenas um dia de nascida. Vou dar um zoom, para que vocês observem aqui como é que eles são quando nascem, totalmente sem pelo, né? Vermelhinha. Esse pelo que vocês estão observando é que ela arranca dela mesma e coloca juntamente com esses fenos aí, esse capim seco, para aquecê-los e para impedir que o predador perceba os mesmos, tá bom? No mais, valeu Deus, valeu Jesus, com mais um vídeo bacana e com mais um vídeo legal. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!